Pode ir lá! Libera o gordo, libera o gordo! Pode vir, gordo! Essa fera ele... O Paulo, tem o Léo Stronda lá embaixo, olha lá! Essa fera meu! Pera aí! Léo Stronda pode liberar, pode liberar! Pera aí que tá revistando... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Que tanto de chocolate é esse aqui? Pronto, deixa eu ver! Ô Léo Stronda, não usa esse negocinho aí... É, eu porra vim prestigiar aqui, meu! Esse evento maravilhoso, galera! É, então você vai lá que você toma palhinha também, Faustão, vem! Por favor! Vem, bobado! Riro! Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Ô gente, tá recortado, dá pra esperar só dois minutinhos? Ah, eu falo dois minutinhos! É porque o pessoal tem que ficar no terraço lá, pra enquanto o seu plano. Alô, galera! Austo Silva aqui, meu! Porra, vim prestigiar a inauguração do cassino, galera! Pode vir aqui, Fausto, pode vir aqui! Com licença, com licença! Pessoal, como eu disse que preparei uma surpresa, eu trouxe nada mais, nada menos! Falta! 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 Acolha! Falta! 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 Pro Voia Ernesto, o melhor do mundo! Ah, emitiu, emitiu, emitiu. Pro Istamu, galera! Pro Zóio, cara!